A equipe de reportagem é acionada, boa noite. Para você que chega neste momento, através da página Roberto Lira, no Facebook, estamos direto de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, numa ocorrência de um acidente. Este caminhão acabou tombando na noite desta quinta-feira, 31 de março de 2022, aqui as margens da BR-222, de acordo com informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, o caminhão pertencente a uma empresa de reciclagem aqui do município de Tianguá estava carregado de papelão, a caminhão da capital cearense, quando de repente, quando o motorista foi entrar para a BR-222, ele notou que o caminhão começou a bobear. E nesse local, o caminhão acabou tombando. O motorista foi socorrido, convida ao hospital municipal de Tianguá por equipes do resgate. E a nossa equipe segue colhendo mais informações. Sou o repórter LIAB Brasil, do Sobra Online, para a página Roberto Lira. Nós agradecemos ao LIAB Brasil pelas informações iniciais a respeito deste acidente de trânsito ocorrido agora há pouco. E ele, direto do local, repassando informações direto para a nossa página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram, um caminhão acabou tombando na BR-222 em Tianguá, aqui no interior do Ceará. Não foi repassado maiores detalhes, né? Mas, pelo visto, não teve, graças a Deus, não teve vítima fatal, né? Pelo que deu, foi possível a gente acompanhar nas palavras do LIAB Brasil. Então, ele já repassou aí as informações principais deste acidente. Temos o apoio cultural de lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K., melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriotaba, com excelentes produtos. Ótimo atendimento. Apoio também de Cleone e Chimenez, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria, Lira, perfumes e cosméticos da Rino D. Você pode pagar em até três vezes. Você entra em contato pelo nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, lugar de restauração, misericórdia e ensino. E não esqueça, siga nossas redes sociais, Roberto Lira, Ceará, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Para curtir a nossa página, é bem em cima, no Facebook, bem no topo, tem a opção curtir ou seguir. Você clica lá e você, portanto, toda vez que a gente entrar ao vivo, e você é um dos primeiros a receber um toque no seu celular, uma notificação. Assista nossos vídeos também pelo canal Roberto Lira no YouTube e na sua televisão. E siga nosso Instagram, Roberto Lira, Ceará, tem imagens que a gente só mostra lá. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Para você que entrou agora, as informações já foram repassadas logo no início da live. Você pode voltar do início para assistir a live completa ou a parte que você não pegou do início. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até daqui a pouco, uma nova live que a gente deve fazer, com a ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Um abraço para Dita Benevinuto, Elisa Gomes, Maria Quelândia, Raimunda Batista. Um abraço para todos vocês, boa noite, muito obrigado pela audiência. Forte abraço, meus amigos.